Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o meu irmão, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o novo método que você está obtendo capacetes super hiper raros galera Exatamente isso, agora já o terceiro vídeo aí dessa saga de capacetes Que a gente não pode obter comprando em loja, tá bom galera? A maioria deles tem em modos adversários do jogo, tá bom? São coloridos, capacete insano, eu trouxe a primeira versão, 4 lentes, 2 lentes colorido Trouxe a segunda versão que é esses capacetes de corrida aqui Que são super insanos mesmo, tá bom galera? Tem vermelho, são 9 cores para você se divertir e colecionar aí São insanamente insano, tá bom? E qual que eu vou trazer agora? Vou trazer 3 modelos de capacete protegido, tá bom galera? Aqueles capacetes insano lá, anti-tumulto Beleza? Então vamos lá, vamos lá agora no mega tutorial Aí já deixa o like aí no começo do vídeo Para você não estar esquecendo, você assiste o vídeo e está esquecendo de deixar o like Não deixe de deixar o like galera É muito importante que você deixe o like aí para ajudar na divulgação do canal Você reconhece o meu trabalho Eu te ajudo com essas dicas insanas Te ajudo com tudo que eu posso fazer aqui no mundo de GTA V Online E você me ajuda com o seu like, tá bom galera? É o seu reconhecimento para o meu trabalho Para que eu consiga sempre estar trazendo um ótimo conteúdo bem explicado E aí você vai poder usufruir disso E você me ajuda com o seu like Para que o YouTube me ajude também, tá bom? Vamos lá galera Loja de roupa, chapéu, frisando que não precisa de máscara do Krampus, tá bom? Loja de roupa, chapéu, vamos em anti-tumulto E vamos, primeiramente, vamos aqui Vamos comprar esses três aqui galera Os primeiros aqui Visor policial, visor sem mestre e visor cruzado Tá bom galera? Esses três aqui, beleza? Beleza irmão, entendi Então tá Somente esses aqui, tá bom galera? Fica ligado aí, tem mais coisa para vir Vamos estar vendo aqui o que a gente vai fazer Primeiro eu vou trazer esses três aqui Porque o visor cruzado dá o verde O visor sem mestre dá o laranja E o visor policial dá o protegido roxo Tá bom? Beleza, comprou esses três aqui Esses três aqui vai virar os capacete mod Aí a gente vai usar o base Qual que é o base? O protegido digital azul Tá bom? Deixa ele na moringa aí Beleza? Vamos ali do lado de fora Tá bom galera? E aí a gente vai fazer o que? Fazer o que? Carrinho de rua Tá? Deixa já no esquema aí Vamos dar uma abaixada no visor Seta para a direita segura Seta para a direita segura Ele levanta Tá? Aí a gente vai vir aqui em estilo Vamos vir e vamos colocar Aqueles lá Tá bom galera? É o visor Todos E agora eu fiquei com um monte Ah vamos lá Aqui ó Aqui ó Visor cruzado A gente vai fazer o verde aqui ó Deixa visor cruzado Entra no veículo Já fica registrado como chefe Gerenciar estilo Seta para a direita Seta para a esquerda Voltou Desce do carro Fecha o menu Segura Seta para a direita E toma Tá bom galera? Verde Beleza? Aí você já vai lá Salva Ver aí que você vai pôr em um traje Já faz os esquemas que você quiser fazer Tá bom? Ah tem para comprar Não tem Tá bom? Não tem Beleza? Então vamos lá De novo aqui Vou vir em acessório Capacete Vou pôr o protegido digital azul Tá certo? Que é o base Beleza Desce a aba Sobe a aba Beleza Agora vem estilo E vamos para o próximo Que é o visor mestre Tá que vai vir o laranja Beleza? Vamos lá Entrou no carro Chefe gerenciar estilo Uma para a direita Uma para a esquerda Tá bom? Voltou Desceu do carro Fechou o menu Segura a seta para a direita E toma Tá bom galera? Laranjão aí Para nós aí Beleza? Insano Tá insano de verdade Tá? Deixa o like meu filho Não Deixa o like agora Para dar aquela fortalecida Beleza? Não esquece não Tá bom? Está tendo bastante views E pouco like galera O like é muito importante Vocês precisam deixar o like aí Para poder ajudar o canal Tá bom? Vamos lá O base de novo Digital azul Desce a viseira Sobe a viseira Vem menu de interação Estilo Vai vir aqui ó Visor policial Que é o roxo Tá bom? Entrou no carro Menu de interação Chefe Gerenciar estilo Seta para a direita Seta para a esquerda Saiu do carro Com o visor levantado É porque deu certo Se aparecer com o visor Abaixado Está errado Vai dar errado E você volta E põe o capacete digital azul E faz de novo Beleza? Aqui no caso Deu certo Figure seta para a direita Desceu Pronto Roxão aí para nós Beleza galera Esses são os três modelos Do vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like Para dar aquela fortalecida É só jogar nos trajes Combinando que você estiver Muito obrigado Por ter assistido Esse vídeo até aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto satellites Salve E aí Muitas E aí Tchau Tchau Tchau